E aí galerinha do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo lindo, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos fazer aí um cartaz no celular, passo a passo. Acredito aí que o vídeo vai estar em torno de 10, 5, 8 ou 15 minutos, mas de fato eu vou me dedicar a você. E quero que você tenha paciência, porque hoje eu tenho vários vídeos aí no canal, mas esse vídeo aqui eu quero fazer ele passo a passo, pra que você entenda de fato como a gente faz um cartaz no celular, tá bom? Antes de tudo, não se esqueça de dar aquele like, é muito importante, meu canal não tá muito bom, eu tenho até um número bom de inscritos, mas por falta de like ele não tá lá, essas coisas, então meta o dedo aí, dá aquele like, não se esqueça de se inscrever no meu canal que você tá me ajudando muito. Tô aqui com todo carinho, 12 horas da noite, pra fazer esse vídeo pra você, e a única coisa que eu quero sua, é que você dê o like e se inscreva no meu canal. Nada mais, só isso, você vai tá me ajudando muito, tá bom? Então vamos lá, pra começar você vai vir aqui na Play Store, aí você vai colocar aqui ó, por esse camarada aqui ó, Pix Art, tá bom? Fazer um download desse camaradinho aqui, o Pix Art, você vai lá e abrir, ele vai abrir dessa forma, geralmente o Pix Art pede pra pagar, mas não precisa, toda vez que ele disser que é 3 dias grátis, você vem nessa setinha aqui e você fecha ele, e você já pode estar fechando e continua usando ele gratuitamente, tá bom? Então vamos lá, quem começar, eu vou começar aí as edições. Antes de tudo, você precisa no Chrome, e buscar aí um fundo pra o seu cartaz. Então vamos lá, fundo para cartaz evangélico. Bom, já achei um bom ali, é ele mesmo, deixa eu ver se tá ali e pronto. É esse aqui que vai, vou fazer o download dele aqui, tá bom? Tá bom? Fazer o download desse camaradinha. Pronto, ele tá feito o download ali, tá bom? Agora nós vamos aqui, vou buscar aqui, quem? Raik Carmelo. Digamos que eu vou fazer o fundo aí, com 3 pregadores. Esse aqui será um. Então vamos lá. Fazer o download. O download tá feito do Raik Carmelo. Agora, Marcos Feliciano. É o próximo aí, que vai entrar no cartaz. Deixa eu ver um aqui, bom. Vai ser esse aqui mesmo. Quem mais vai entrar no meu cartaz aí? Vamos botar aqui Abílio. Abílio, nosso conterrâneo, né? Abílio Santana. Ele é o próximo. Que vai entrar aí no nosso cartaz. Deixa eu ver uma foto boa. Vai ser essa aqui mesmo. Pronto. Tá aí As três fotos que vão fazer parte do meu cartaz. O PixArt, ele apaga os fundos da foto, certo? Mas eu não gosto de usar o PixArt. Então nós vamos procurar por outro aplicativo. Que é esse camarada aqui, ó. Eraser. Tanto faz Eraser, como Eraser Background. É o mesmo aplicativo. É esse aqui, ó. Apagador de fundo. Ou esse camarada aqui. É o Background Eraser. É o mesmo, viu gente? É o mesmo. Então vai esse camarada aqui. O apagador de fundo. Eraser. Como eu já tenho ele instalado. Vamos abrir. Tá bom? Abrindo aqui o aplicativo. Você vai vir aqui, ó. Enlode a foto. Você vai escolher a foto que você quer apagar o fundo. Então a primeira foto que eu vou escolher. É a foto do Marco Feliciano. Ô, de Abel Santana. Observe que a foto aqui tem essas extremidades. É. Que aqui é onde eu estendo a minha foto pra abrir. Mas deixa ela como tá. Você vai vir nessa setinha aqui, Nidone, ó. Aqui. E tem as opções. Automático. Magic. Manual. E repare. Tá bom? Então você vai vir aqui, ó. Em. Automático. Quando você vem em automático. Quando você rasta essa setinha aqui. Você pressiona o dedo nela. E você rasta pra cá. Que você solta o dedo. Ela já apaga automático. Perceba que aqui o fundo tá branco. Pra mim visualizar como a imagem é branca. Você vem aqui nessa setinha, ó. E você deixa escuro. Essa é a função automática. Aqui você volta. Aqui você fez. E aqui você adianta de novo. Aqui você volta. Aqui você adianta. Então voltou. Aqui agora é função mágica. O mágico funciona assim, ó. Por onde ele passa, ele vai apagando automático. Essa é a função mágica. Tá vendo aí? Função mágica. Aqui você aumenta a proporção lá, ó. Tá bom? Observe que ela aumenta a proporção que vai apagar. Aqui você diminui. Ó. E aqui você aumenta. Agora vamos aqui em manual. Em manual. Você vem aqui em manual. E você apaga manual. Aqui você aumenta o campo que você quer apagar. Digamos que você passou aqui no rosto. Cortou a imagem. O que é que você faz? Você pode voltar aqui. E digamos que... Tá aí. Você pode vir aqui em reparar, ó. Você pode vir aqui em reparar. E você... Não. Para ele tá nem manual. Você vem aqui em reparar. E você passa aqui, ó. Ele vem reparando. Então nós temos a função automático. Mágica. Manual. E repare. Com dois dedos. Você dá o zoom. Na foto. Para você aqui, ó. Buscar detalhes. Você aqui. Dois dedos. Você dá dois dedos na foto. Você vem aqui. Mágico. Para você buscar detalhes. Automático. Para você buscar detalhe. Manual. Para você recuperar aqui. Manual. Se apagar. Agora. Dois dedos na foto. Você volta ela para a função lá. Então. Vou voltar tudo aqui. Voltei. 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 Então eu vou vir aqui em automático. Puxou. Soltou. Observe que. Tudo que tá branco. Ele apaga. Se eu vir aqui em automático. No paletó. E soltar. Tudo que tá cinza. Ele vai apagar. É uma função inteligente. Então. Observe que o fundo aqui é branco. Então. Vem pra cá. É automático. Soltou o dedo. Ele apaga. Observe que aqui ó. Quando eu diminuo aqui. Ele apaga só ali. Se eu aumentar aqui o campo ó. Nessa setinha aqui eu diminuo. Ele diminui o campo. Se eu aumentar. Ele aumenta o campo que apaga. Então. A Bíblia Santana já tá com o fundo apagado. Então. Viu aqui em salve. Finiço. Tá salvo. Então. Próximo agora que eu vou apagar a foto. É. Marcos Feliciano. Eu não vou ensinar o passo a passo. Porque vocês já sabem. Ali em cima. Em Doni. Certo. Você vem em automático. Puxa a setinha aqui pro branco. Já foi. Você vem aqui pra ver se é isso mesmo no preto. Show de bola. Eu apagaria esse detalhezinho aqui. Dava o zoom. Observe que tem umas manchinhas brancas. Você vem aqui em mágica. E ele apaga também ali ó. Mas como eu não tô em busca de detalhes. Vou deixar do jeito que tá aí. Mas se você quiser fazer um cartaz profissional bem detalhado. Você dá o zoom. E você apaga essas manchinhas brancas. Tá bom. Clicando em Doni ali. Salve. Marcos Feliciano também está salvo. Finiço. Pra salvar a foto. Lode a foto. O próximo agora vai ser o Reiki Carmelo. É o próximo que eu vou escolher pra apagar. A mesma coisa. Doni. Automático. Você puxa aqui. Opa. Ficou aqui. Você vem aqui embaixo e aumenta o cursor. Coisou ali. Né. Vamos lá. Ó. Clica na sombra. Vem aqui em Repare. E você puxa aqui no rosto. Em Repare. E você conserta ali o rosto. Onde você apagou sem querer. Pedacinho da orelha ali. Pronto. Agora aqui em Mágica. Você vai vir aqui ó. Que beleza. É pra você aprender viu galera. Dois dedos na foto ali na orelha. Vem aqui no Repare. Vamos corrigir aqui rapaz. Pronto. Manual. E vou apagar aqui ó. Esses pequenos detalhezinhos. Camarada é orelhudo viu. Pronto. Tá salvo. Doni. Salve. Finish. Pronto. As minhas três fotos aí estão salvas. Agora nós vamos lá pro famoso PixArt. Vamos procurar ele aqui. Olha ele aqui. PixArt. E vamos começar. Três dias aqui teste gratuito. Não clique aqui por favor. Senão você vai ter que pagar o aplicativo. Vem aqui no xizinho ó. Fechou. Vem aqui mais. E aqui ó. Nessa função aqui ó. Grade. Estilo livre aqui gente ó. É aqui onde você vai fazer as suas edições de cartaz. Clicou em estilo livre. Olha o fundo aqui. Ele já tá aqui nas fotos recentes ó. Você clicou aqui. Tem todas as suas fotos. Elas recentes. Mais galeria Facebook. Como já tá aqui em recentes. Foram as últimas que eu salvei. O fundo tá aqui. Você clicou ali ó. Ele já aparece aqui embaixo ó. Clicou. Ele já aparece. Se eu clicar em outro ela aparece. Se eu clicar em outro ela aparece aqui embaixo. Aqui você exclui. Então por enquanto só quero essa aqui. Que é o fundo. Você agora vem adicionar. Teixe. Continua aqui. Não clique aqui por favor. Vem cá em cima e fecha. Pronto. Ele te direciona pra cá. Certo? Então vamos lá. Aqui tá o fundo ó. Observe que tem essas pontas aqui ó. Que é pra você aumentar o ângulo. Então esse é o fundo. Você vai vir pra cá. Vai puxar ele pra cima. Você vai vir pra cá. Vai puxar ele pra baixo. Você vai vir pra aqui. Vai puxar ele pra cá. Vai puxar ele pra cá. Certo? Pode deixar assim. Você vem aqui agora em opacidade ó. E você deixa assim um pouco bem branquinho. Aqui ele diminui todo. Aqui ele aumenta todo. Eu gosto de deixar aqui em 65. Ótimo aí. Clica ali em cima. Você salvou. Agora gente. Você vem aqui ó. Ó. Aqui tem texto. Adicionar foto. Ajuste. Recortar. E beleza. E não. Você vai vir aqui ó. Adicionar foto. Clica aí. Adicionar foto. E você escolhe os três ó. Clicou. Aparece aqui embaixo. Clicou. Aparece aqui embaixo. Clicou. Aqui já tá em recente. São as fotos que eu apaguei o fundo. Elas já aparecem aqui. Tá vendo que essas estão com fundo branco. E essas três de cima aqui foi que eu apaguei o fundo. Clicou ali. Os três estão aqui. Marcos Feliciano. Você vem aqui nessas extremidades aqui no canto da foto ó. E você. Deixa ela aqui. A Biro Santana. Vai ficar aqui. Deixa eu diminuir mais um pouco. E agora o Reiki Carmelo. Ele vai ficar aqui. Pronto. Nós temos os três pregadores. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Reiki Carmelo. Pronto. Se você tá vendo que tá um pouco grande. É só você clicar aqui na foto. E você vem aqui em recortar. E puxar ela pra aqui ó. Ó. Simples assim ó. Pronto. Você clica na foto. E vem aqui em recortar. Tá vendo como é simples? Clica na foto. E você clica em recortar. Então as três fotos tá aqui juntas. Deixa eu ajustar. Dois dedos na foto aqui. Você vê os detalhes gente ó. Ó. Clica. Bota dois dedos aqui no seu cartaz. E você vê os detalhes ó. Pra ajustar. Pronto. Tá os três aí. Você clica lá em cima. E você fechou. Ou seja. Você brincou a foto. Tá bom. Se você quiser fazer uma alteração. Você tem que vir aqui em voltar ó. Apagou os três. Aqui você adianta. Os três tá aí. Tá bom. Próximo passo agora. Eu sempre gosto de usar essa ferramentazinha aqui. Que é bem bacana ó. Flash. Aqui ó. Essa. Onde tem aqui ó. Adesivo. Máscara. Eu gosto de usar esse flash. Que são tipo. Esses efeitosinho aqui ó. Eu gosto de usar eles. Olha ele aqui ó. Então você clica. Bota ele aqui. E você vem aqui nessa setinha aqui. Você aumenta ó. Você diminui. E você aumenta. Sempre gosto de usar ele aqui. Pra esconder. Esses fundos aqui embaixo. Clicou ali. Fechou. Pronto. Agora você vai vir aqui em texto. Clicou em texto. Você vai colocar o nome. 26 do 11. Abílio. Santana. 26 do 11. Abílio Santana. Clicou ali em cima. O nome já aparece aqui. Você vem aqui nas fontes gente ó. Observe que. Que vou deixar um grano aqui. Pra vocês verem ó. Toda vez que eu clico aqui na fonte. Lá em cima no nome muda. A fonte aqui muda. Tá vendo como é simples? Eu gosto de usar esse aqui. O primeiro. Então você vem aqui nessas pontas aqui ó. E você diminui o nome. Então 25 do 11. Vou puxar aqui pra baixo. Abílio Santana. Como eu mudo essa cor aqui. Tá branco. Você vem aqui em cor. Preto. risco. Branco. Então. 25 do 11 aí. Não ficou legal não. Deixa eu ver aqui. Cor. Branco. Risca. Preta. Pronto. Ficou melhor. Aqui você aumenta a risca ó. Então 25 do 11. Abílio Santana. Texto. Então vamos lá. 24 do 11. Raik. Carmelo. Sem maiúsculo. Pronto. Eu não gosto que fique assim embaixo. Quando ficar assim embaixo. O que você faz? Você vem aqui ó. E você coloca. 25 do 11. Aí você coloca aqui ó. Raik. Se você clicar aqui ó. Ele vai ficar assim. Então você faz isso aqui ó. Carmelo. Você bota assim ó. Raik. Aí você clica ali. Você puxa pra aqui ó. Certo. Você vem aqui no fundo. Na risca. Preto. Aumenta. Certo. Então 25 do 11. Vou botar 24. Ó. 24. Do 11. Raik. Raik. Carmelo. Então deixa Raik. Depois eu boto o Melo. 25 do 11. Raik. Não 24 né. 24 do 11 aqui ó. Risca. Preta. Aumenta aqui a risca ó. Agora é só você vir aqui em texto. E colocar. Carmelo. Você diminui aqui. Você diminui aqui ó. Momento gente. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu botar de novo. Texto. Carmelo. Pronto. Você vai diminuir aqui. Impressionar. Meu Deus. É porque eu estou usando o mouse. Só um momento. Carmelo. Pronto. Você vai vir com o dedo aqui ó. Você vai aumentar o zoom. Com dois dedos ali você puxa. Você vem aqui ó. Aí aqui você vem agora em risca. E você aumenta ali a risca. Pronto. Ali em cima deu. Apertou. Henrique Carmelo. Deixa lá. 24, 25 do 11. Agora. De texto. 26. 26 do 11. Marcos. Feliciano. Feliciano. Ainda bem que Marcos Feliciano não foi pra baixo. Marcos Feliciano. Fonte. Pra ficar a mesma fonte. Puxa ali. Diminui um pouco. Pressiona ali. Só um momento. É porque eu estou com o mouse. Aí quando eu estou clicando em cima. Ele está puxando pra baixo. 26 do 11. Marcos. Feliciano. Você vem aqui na fonte de novo. Escolhe a primeira fonte. Diminuiu ali. Puxa pra baixo. Vem aqui em risca. E coloca preto. E aumenta ali a linha. Ali. Pronto. Você pressiona o dedo em cima. E puxa pra aqui. Incêndio no Marcos Feliciano. Certo? Clicou ali. Ficou salvo os três aí. Agora você vem aqui. Em texto. Campanha. Campanha. Dos milagres. Você vem aqui em fonte. Cor. Vou botar uma corzinha azulzinha ali. Você pode escolher a cor aqui também. Você puxa aqui. Clica aqui. Campanha dos milagres. Clica no texto. Risca. Choveu branco. Branco ficou ótimo. Observe que aqui tem outra função. Chamada sombra aqui. Eu gosto de usar essa sombra. Cor da sombra. Preto. Fica olhando por aqui. Que vai aparecer uma sombra. Você vem aqui em posição. Quando você vai apertando aqui pra baixo. Olha a sombra aparecendo lá. Você clica aqui pra cima. Ela vai pra cima. Você clica aqui pro lado. Ela vem pro lado. Você pressiona aqui. Ela vai pro outro. Vou pressionar aqui pra baixo. Ela vai descer pra baixo. E um pouco pro lado. Aqui é a opacidade. Olha como ela. Fica. Some. Escurece. Bota toda escurece. Vem aqui em desfoque. E você desfoca a sombra toda lá. Pronto. Campanha dos milagres. Certo? Tá aí. Clicou ali. Agora. Vamos supor que seja na Assembleia de Deus. Fechei lá. Eu vou vir aqui no Chrome. E vou colocar aqui. Não botar minha igreja. Quadrangular. Vou baixar aqui o slogan da quadrangular. Digamos que essa campanha vai ser na quadrangular. Então vai ser. Deixa eu ver um fundo bom aqui. Então vai ser essa aqui. Eu vou fazer o download dessa imagem. Pronto. Tá feito. Eu vou lá no PixArt. E vou vir aqui agora em fotos. Adicionar fotos. Olha a imagem aqui. Apareceu aqui embaixo. Eu clico ali em adicionar. Tá aqui. Então você pode baixar qualquer fundo. A sua igreja lá. Assembleia. Presbiteriana. Qual for. Aí você vem aqui. Texto. Eu botei o que? 25. 25 a 26, né? Texto. D. 24. A 26. Do 11. 2020. Fonte. Vou clicar aqui. Vou aumentar um pouquinho. Vou dar dois dias aqui na foto. Pra puxar mais ela aqui pra cima. Dois dias de novo. Diminuo. Agora eu vou aqui em risca. E coloco preto ali. Pronto. Agora eu venho aqui. Campeão dos milagres de 24 a 26 de 11 de 2020. Deixa eu ver aqui o horário. As 19 horas. As 19 horas. Não. Não quero texto agora não. Vou clicar ali. Vou botar uma cor preta. Pra ver se se destaca. Com a risca branca. As 19 horas. Ficou muito grande. Vou diminuir um pouquinho aqui. Isso aqui também. Eu vou aumentar um pouquinho. Pronto. As 19 horas. Aí clica ali. Sempre clicando ali em cima. Certo? Agora aqui. Texto. 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 Bairro. Genaro. Fonte. Vou botar outra fonte aqui. Pronto. Essa fonte. Bairro Genaro. Vou botar preto. Com a risca branca. Bairro Genaro. Texto de novo. Uma cidadezinha nossa aqui vizinha. Chamada. Dias. De. Avila. Bahia. Não. Peraí. Bahia maiúsculo. Dias. Ávila. D. Maiúsculo. D. Ávila. B.A. Cor. Preta. Risca. Branca. Vou botar ali um flash. Vou botar isso aqui. Vou puxar ele para aqui. Vou aumentar ali. Pronto. Vou botar agora o nome da igreja. Igreja. Do Evangelho. Quadrangular. Cor. Vou botar ele aqui azul. Um azulzão forte. Risca. Vou escolher aqui o vermelho. Campanha dos milagres. Tau. Azenove. Hora. Barra. Ginário. Dias. Ávila. Igreja do Evangelho. Quadrangular. Iso do Evangelho. Quadrangular. Não. Só a igreja do Evangelho. Quadrangular. Você botar ginário. Não. Igreja do Evangelho. Quadrangular. Cor. Azul. Risca. Vermelha. Pronto. Tá aí. Deixa eu botar mais alguma coisa. Vamos supor que você tem que trazer um quilo de alimento, né? Traga. Um. Kiligrama. Traga um quiligrama de alimento. Ia botar perecível. Ali se você quiser, ó. Você pode até ir lá no Chrome, ó. Ou você baixa qualquer coisa aqui, viu, galera? Você bota aqui a imagem do feijão. Qualquer imagem aqui. 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 Fazer o download da imagem. Aí você vai precisar apagar o fundo dela, né? Você vem aqui no background. Adicionar foto. Escolhe a foto. Clica na foto. Aí você vem aqui em cima em Done. Você vem em automático aqui, ó. Clica aqui no pretinho pra ver. Pronto. Done. Salve. Finish. Salva a foto. Você vai lá agora no PixArt, ó. Não acredito que vai corromper o PixArt. Não entendi. Deu um bug ali, mas... Já resolvi. Deu um bug aqui, viu? Você lembra que tinha as informações aqui, né? Mas deixa aí. Deu um pequeno errozinho ali. Deixa aí. Você escolhe a foto aqui, ó. Você pode até colocar ela aí, tá bom? Eu não vou colocar... Bairro... Bairro... Bairro Genário é o que tinha aqui. Se você rir, é bom que eu volto. Deu um pequeno bugzinho aí. Mas é bom que eu volto pra você fixar a aprendizagem. Bairro Genário. Texto de novo. Lembra aí? Dias. Aqui era um D maiúsculo. De Ávila. Então, pessoal. É isso aí. Deixa eu botar só mais um nomezinho ali. Cor... Preta. Não. Cor branca. A cor é branca. A risca é preta. Se você for lá com... Com cuidado aí você aprende. Aqui tinha um nome, né? Igreja. Do Evangelho. Quadrangular. Cor. Eu tinha botado um azul, não foi? O azul aqui. Salvou ali. A risca. Eu coloquei um vermelhozinho, não foi? Então, vermelho. Isso. Pronto. Tá aí. Então, é isso aí, pessoal. É. Vai ficar aí, né? Participações... De bandas. E... Então, você pode pegar aí a foto dos Levitas, as bandas e tal. E adicionando. Vai lá no Exo, vai pagando os fundos e vai adicionando aqui o pessoal. Tá bom? Cor. Preta. Risca. Branca. Eu vou ficando por aqui. Então... Só vou trocar essa fonte aqui. Nosso cartaz. Mais ou menos isso aí. Eu faria mais profissional, mas... Já tá ali em 20, 34 minutos o vídeo. Pra não ficar extensível. Agora, quando você terminar, você vai aqui em cima, ó. E... Salvar aqui, ó. Salvar. Pronto. Terminado. Seu cartaz vai estar salvo. Lá no... Na sua galeria. Certo? Mas ainda não terminou. Tem um pequeno detalhezinho ainda que eu uso. O cartaz tá aqui, ó. Em PixArt. Observe que ele ficou essas abazinhas aqui. É só você vir aqui e editar. Se a sua tiver, você corta aqui, ó. Geralmente, todo celular tem. Salva. Seu cartaz tá pronto. Tá bom? É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Isso aqui foi um vídeo que eu fiz da minha pregação. É, que sou eu. Vou tá pregando domingo e tal. Essas pombazinhas aqui eu baixei. No Chrome. Esse triângulo aqui, ó. Com essa coisinha também eu baixei. A foto dos pastores aqui eu baixei. E os endereços. Quer ver aqui em download? Aquele... Aquele triângulo lá. Tá vendo? Seu fundo. Deixa eu ver aqui. Acho que tá aqui em download. Geralmente devem estar por aqui. Então... Galerias... Volto aqui. Galerias... Galerias... Instagram... Tá aqui, ó. Galerias... Aquele fundo que eu te falei aqui, pessoal. Tá vendo o fundozinho lá que eu baixei pra vocês. Tá bom? Então... Tudo tá aí. A gente vai... Você quer uma pomba? Você vai lá no Chrome e bota a pomba. Você quer um slogan? Você quer uma coroa? Tudo tá lá. Então tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nosso cartaz tá aqui. Você viu aí detalhadamente como é que faz. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar aquele like. Você vai tá me ajudando aí, tá bom? Deus te abençoe. Fui. É isso aí. Que a paz de Cristo rende na sua vida. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vai aí no canal. Se inscreve e dá aquele like. Forte abraço aí, pessoal.